Música O que se espera de uma nação Que o era é a televisão Que passa todos os seus meses mal Melhora tudo no Natal Até presente tá pra dar Só não se sabe o que vai receber Pano de prato, pote-tão Escolha o mais caro que eu quero ver No cama, na cama do patrão Me chama, chama de negão Mas paga salário de pão, mas come No cama, na cama do patrão Me chama, chama de negão Mas paga salário de pão, mas come Que a população não come O que se espera de uma nação Que o herói é a televisão Que passa todos os seus meses mal Melhora tudo no Carnaval Pra brincar, dá pra comemorar Só não se sabe muito bem por quê Caiu de cara na realidade Na quadra virou que eu quero ver No cama, na cama do patrão Me chama, chama de negão Mas paga salário de pão, mas come No cama, na cama do patrão No cama, na cama do patrão Me chama, chama de negão Mas paga salário de pão, mas come Que a população não come 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 Vem, seu, meu Não come O que se espera de uma nação Que o herói é a televisão Que passa todos os seus meses mal Melhora tudo no Natal Até presente da prata Só não se sabe o que vai receber Pana de prata Você não escolheu mais caro do que eu Quero ver No cama, na cama do patrão Me chama, chama de negão Mas paga salário de pão, mas come No cama, na cama do patrão Me chama, chama de negão Mas paga salário de pão, mas come Porque a população Porque a população não come Tchau.